Há mais de dois meses, a região de Rio Preto vive uma estiagem. A falta de chuva, o tempo seco prejudica muitas culturas agrícolas, prejudica a saúde, principalmente a de crianças e idosos. Um outro problema existente é o aumento no número de queimadas. Aliás, a gente tem imagens aí de várias queimadas que acontecem por nossa região, incêndios aí, alguns até criminosos. Olha, um incêndio nesta madrugada atingiu 20 alqueires de pasto de um terreno próximo ao trevo de Talhado, na rodovia BR-153. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta da meia-noite e só foi controlado quatro horas depois. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E aqui no estúdio, eu converso com o tenente Silvano, certo? Do Corpo de Bombeiros. Tudo bem com o senhor? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Esse tempo seco, olha, é pra gente ficar falando aqui, é uma dificuldade, tem que ficar se hidratando sempre. E a gente, há mais de dois meses, a região não tem chuva. Período de estiagem, um perigo muito grande. Vocês registraram o aumento no registro de queimadas? Sim, o Corpo de Bombeiros em São José do Rio Preto, dando cobertura a 102 municípios de nossa região. A área de atuação desse GB já computa, diante dos sete primeiros meses de 2010, praticamente 900 ocorrências em São José do Rio Preto e por toda a sua extensão. Entendi. Agora, alguns criminosos até, só que é difícil identificar, né? Quem pode ter feito isso, né? É só faço uma pontuação em nível de dados estatísticos, 900 em Rio Preto, região dos municípios vizinhos. Se levarmos em consideração esses 102 municípios a qual atuamos, através de três subgrupamentos de bombeiros, praticamente foram 3.150 forcos de incêndio. Agora, os fatores que acabam contribuindo para a ocorrência e o alastramento de incêndios dessa natureza, que praticamente se caracterizam, através das queimadas em terrenos baldios, as margens de rodovias, em pastagens, em área de vegetação, às vezes cultivada, e também em vegetação nativa, que é uma pena, porque estamos, dessa forma, destruindo a nossa natureza, nosso maior patrimônio, se dão por ordem natural, ou seja, a ação dos ventos e a baixa umidade relativa do ar, como muito bem o senhor colocou, que praticamente vamos passar por esse período até o mês de outubro. Houve aumento em relação ao ano passado? Houve um aumento, em torno de 40% a 50%, o que nos preocupa bastante, porque estamos mobilizando nossos homens a cada 24 horas, com prontidão e sobreaviso, atuando de forma profícua no combate a esse tipo de ocorrência. Agora, a pessoa que flagrar alguém provocando um incêndio desse, uma queimada, a pessoa pode ser punida, se for, pega colocando fogo em pastagens, né? Sim, no perímetro urbano existe lei orgânica, ou seja, a lei municipal, a 7.419, de 99, que vai importar a essa pessoa uma sanção de multa, que varia até dois salários mínimos. Agora, se estivermos agredindo o meio ambiente, ou seja, matas e florestas, reservas nativas, a 9.605, de 98, que trata da lei dos crimes ambientais, poderá importar a este irresponsável reclusão de dois a quatro anos e multa. Olha, a gente tem um outro ponto para colocar aqui na nossa entrevista, que é o perigo também, além da questão ambiental, de matar muitos animais silvestres, da sujeira nas casas, porque provoca aquela fuligem, as donas de casa que estão nos assistindo não aguentam mais, tem que ficar limpando toda hora, e varre para cá, e varre para lá. A gente tem a questão, tenente, dos acidentes. Nesta semana, inclusive, dois caminhões da mesma empresa, de Catanduva, bateram de frente, quando seguiam pela SP304. A gente tem as imagens aí, é a rodovia Uelibaldo de Freitas, no sentido Novo Horizonte Salles. Um dos motoristas ficou muito ferido e teve que passar por cirurgia. Ele continua internado. Segundo informações, o acidente foi provocado por causa da fumaça que encobria a pista. Veja só o perigo, né, tenente, de provocar um acidente maior. As consequências dessas queimadas acarretadas por cidadãos que não pensam no seu semelhante, poderão, infelizmente, à medida que se deflagram as margens das rodovias, estradas ou pistas, prejudicar sensivelmente a segurança do trânsito, já que dificulta a visibilidade dos motoristas, podendo gerar graves acidentes, dessa forma, ceifando vidas. Então, é a consciência das pessoas, né? É fundamental. A conscientização, ela faz parte de toda a sociedade, de cada cidadão, no sentido de se evitar o mal maior, que é o prejuízo ao nosso meio ambiente. Tá ok, tenente. Muito obrigado pelas informações, pela sua participação aqui no Balanjo Geral. Sidney, nos colocamos sempre à disposição via 193 Emergência Corpo de Bombeiros. Tá ok. Muito obrigado. Uma ótima tarde.